Rich Ars, pianista e lenda do soul e do blues, foi atacado enquanto tocava no Dorothy Chandler Pavilion, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O músico se apresentava em evento beneficente para o Project Heavy, quando o homem saiu da plateia com uma corda com o objetivo de estrangulá-lo. O músico lutou contra o agressor, mas o ataque parou apenas quando o segurança apareceu. Apesar do acontecimento, nenhuma queixa foi registrada na polícia. O fato aconteceu em 28 de fevereiro de 77. Após o ocorrido, descobriu-se que o agressor era integrante do próprio Project Heavy. O grupo decidiu lidar com a situação, em particular, e a identidade do homem não foi revelada. O homem seria um fã dominado por emoções. No entanto, testemunhas afirmaram que o agressor gritou, abre aspas, Hey Charles, vai ver, e o senhor virá hoje à noite, fecha aspas, enquanto estrangulava o músico. Apesar do grande susto, Hey Charles conseguiu continuar a apresentação mais tarde.